E aí galera do YouTube, Agostandate com mais um vídeo no canal, vamos lá para 2.2 aqui, o time tá forte. Um dia lá também tá meio perigoso, tem um Bruno, um atirador, beleza, vamos ver o que eu posso fazer aqui, de armadura, posso colocar alguma coisa de dano, posso colocar dano nele, então posso colocar a Laila aqui também, no Laila eu vou deixar para botar a espada, ele vou colocar o dano aqui nele aqui, só tem dano mágico, só tem dano mágico, não, só tem defesa mágica aqui, quer dizer, vamos lá, começa a batalha. O ruim é que a Lucard tem a ultimate mais rápida, eu queria juntar para a Lucard vir lambrando todo mundo, vamos lá. Dá aqui ó, o Tigreal veio primeiro, aí eu junto e chamo o Tigreal vem lambrando todo mundo, aí vem aqui o amiguinho, vai lá no Bruno, não foi no Bruno, beleza. Vou procurar aqui alguém, que já, principalmente o Tigreal, agora vou juntar a Laila aqui na ultimate, os heróis. Caraca rapaz, vamos lá Lucard, olha o teu nome, isso meu garoto. Nossa, o pessoal que é violento hein, Tigreal, tá por um fio. Caraca, um assopro no Tigreal e morria. Tá bom, tá ficando bom nesse jogo hein, vamo lá. Que bicho daqui cara? Fantasma. Tá, vamo ver o que eu posso fazer aqui pro meu amiguinho aqui. Então se eu deixar pro Tigreal, o Tigreal eu vou tá precisando. Vamo lá Tigreal, defesa física também, eu vou tá voce bem híbrido. Foi. Vamo lá. É, tá pesado hein. Esse acupi também tá pegando muito recurso aqui. A Laila tá fraca, por que a Laila tá fraca? Eu não sei porque a Laila tá fraca, mas tudo bem. Tá, beleza. Isso aí que o picho. Isso aí porque a Laila tá fraca. 101 só, deixa eu remover isso aqui ó. Deixa eu ver que ela fica. 91, caraca. Tem que o que? Mais 2. 113. 113. É, vamo lá, vamo lá. Tá. Bom. Tá bom. No Chima tá bom. Tu queria Aurora, pô. Aurora é finguíssima. Sei lá, vamo lá. O dela é Aurora é dona em área. Tem só uma dona em área aqui. Seria o Alucard. Não, o dele é local também. O Chécutis também é solo. Só no solo. O dela é linha reta. Curar aí alguém, o Tigreal. O Alucard pra sentar ali a porrada, vai. Foi. É level 12. Beleza. Vamo ver que eu posso... Se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. Vamo ver que os heróis aqui... Que eu posso fazer de upgrade. Vamo ver aqui. Vou colocar uma botinha. É uma botinha, né? No amiguinho, né? O amiguinho tá... Tá com o pé descalço. Vamo lá. Pra fazer uma batalha. Deixa eu começar aqui a batalha. Beleza. Vamo lá. Ih! Caramba. É o Gord. O Gord é sinistro. Tô até vendo. A skill dele aqui. Ó, a skill. Caraca, maluco. Vai matar... Vai matar meu Saco. Não, só que o Gord é necessário. Todos são necessários. Caraca. O Gord também é sinistro, cara. Vai, Saco. No Gord. No Gord. Nossa. O Saco que morreu. É, meu guerreiro. Não é você que foi guerreiro. Valeu o sacrifício, amigão. Sua morte não será esquecida. Sua morte será vingada. Mas... Para o próximo episódio. Sua morte não será vingada. 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 O que é isso?